acho que sim a gente voltou a sair na rua tem mais o que fazer ah mas teve vários que não eram na pandemia que faziam sucesso não, só o do ano passado antes da pandemia ninguém mais ia assim, não, ele não tinha mais a proporção ninguém mais ia, sacanagem porque os caras nem estão no ar mas você sabe o que é? eu acho que rola uma idade mais não cara, não é nacional deve ter uma audiência eu não ia botar o bagulho eu só te falando em relação a esse grupo acho que não é que a pessoa está mais no embrulha pra viagem agora não tinha podcast do embrulha na época não tinha eu pego minha mãe vendo embrulha pra viagem não sei o que é a minha mãe direto olha quem está aí eles viram tudo que você vai falar pode ser usado contra mim já está valendo já está valendo achei que ia falar legal cara aqueles caras das esquetes hein cara esses caras das esquetes feliz notal isso aí eu bato essa interpretação carregada é bato nossa aqueles caras das esquetes no whatsapp e aí aquelas que a gente só vê um minuto né é a gente está vendo interrompe no whatsapp que não monetiza é é que agora no instagram não é não vai a esquete inteira entendeu é irritante é um problema que a gente tem no instagram que é essa coisa do rios né ele dá até um minuto um minuto e meio a gente é obrigado os criadores de conteúdo a condensar a mensagem do que você estava falando em um minuto é um inferno não mas antes estava em um minuto agora a gente já deu uma raiva é agora foi para um minuto e meio agora nós ganhamos 30 segundos só que isso influencia na nossa criação a gente está com muita dificuldade de botar em prática botar no papel alguma ideia que se estenda um pouco mais que a gente a cabeça já fica condicionada nisso eles estão impulsionando mais os conteúdos dos influenciadores que não reclamam do instagram é verdade mas como a gente adora mas como a gente está reclamando do instagram no youtube não vai acontecer isso com a gente como eu não sou instagramável eu também posso falar a maior vontade instagram sai fora dá espaço para as pessoas fazerem as sketches decentemente estamos começando como vocês estão vendo a gente já começou aqui o novo episódio do Embrulha Sem Roteiro dessa semana não esqueça que a gente está nas seguintes plataformas estamos no youtube no canal Embrulha Sem Roteiro temos no youtube também o nosso canal de cortes que é o cortes Embrulha Sem Roteiro instagram tiktok facebook e nas plataformas de áudio spotify deezer Embrulha Sem Roteiro gente se inscreve segue a gente compartilha escreve lá comenta alguma coisa meu irmão meu cortês preferido é o Raul isso é importante para a gente saber o Raul falou do tio agora está no instagram faz tempo hoje nós estamos aqui com os irmãos cortês mas não é uma dupla sertaneja irmãos cortês a gente tem logomaca e tudo irmãos cortês Rafael cortês o Rafael é jornalista ator apresentador músico e rico e rico e rico aí tem o o Léo o Léo cortês amador ator e pobre mas conceitual o irmão conceitual o premiado de cada prêmio aqueles que os artistas falam assim teu irmão está com uma peça ótima nunca vão comer cada um stand up esse é o Léo eu sou reconhecido da crítica eu fui amado pelo público é isso aí uma salva de palmas para o Léo que honra estar aqui que honra estar aqui esse cara aqui ator dramaturgo roteirista músico e eu estava tentando chargista chargista costa de chocolate charge não é? não ele é compositor ele não tem eu tenho uma banda também eu aceito muita coisa sobre o meu irmão ele está um ano e meio a minha frente ele é um ano e meio mais velho eu aceito tudo até comediante mas o músico não dá a Glaucia falei minha mulher porque outro dia eu estava lá no wikipedia eu estava lá Leonardo Cortez ator, diretor falei Glaucia tem que ter músico também ela falou músico não músico não eu não permito então a minha carreira de músico ela é rechaçada é como alguém colocar no meu wikipedia Rafael dramaturgo entendeu? dramaturgo músico você não é dramaturgo eu sou músico você é do violão mas isso eu de fato estudei sim você é violonista mas você quando você se identifica como músico é o que? é nada não, mas quem não é sério o que você toma é o seguinte na época da pandemia eu desenvolvi um projeto com o Jonathan Harald que é um cara que fez trilha de muitas peças minhas é um músico excelente e toda vez que eu sempre escrevia as peças e dava pro Jonathan musicar e no meio das peças tinha as músicas eu escrevia as letras ele fazia a música de um dia pro outro eu falei tem umas poesias aqui você não quer musicar Jonathan? ele musicou a gente fez um repertório de 14 músicas e na época da pandemia a gente gravou tudo e lançou clipe e tal então teve uma carreira foi uma banda chamada Moleste a Parte que existe até hoje a gente de vez em quando faz uns shows mas eu não me sinto realmente à altura de ser chamado de músico acho que eu não tenho realmente a vivência musical que o Rafael tem por exemplo o Rafael é um cara que em 13 anos começou a estudar violão e eu também comecei a estudar violão só que ele com dois meses de estudo já tava tocando Bossa Nova e eu nunca saí do Legião Urbana o Rafael tem realmente um talento uma aptidão e ele respira a música de maneira apaixonada então eu não sou digno de me chamar de músico mesmo porque eu não tenho essa paixão por música que o Rafael tem além do talento que ele tem também mas tem um projeto mas eu posso falar minha ignorância aí falando numa boa mesmo são muitas são muitas ignorâncias depois você me destinou o gele também eu não sabia cara a gente obviamente o papo é informal tem gente que a gente conhece mas o Barros trabalhou com você 140 anos trabalha ainda mas cara quando eu vi coisas suas de música eu falei cara eu não fazia a menor ideia disso você fez show no Tuca fez show no Tuca meu CD de violão clássico foi no Tuca maluco procura não mas é muito legal porque assim é é você ter essa coisa de multifacetado tem o pessoal que põe exatamente no currículo tem 340 coisas e você fez realmente 340 coisas né na área de jornalismo e tal mas a música eu falei cara isso é uma coisa que deve ser uma ignorância minha de não ter não conhecer e você está trabalhando recentemente com isso coisas trabalhos agora é que tem uma característica do Léo e mim assim a gente é muito igual nesse sentido isso é uma uma parada nossa desde a nossa mais tenra infância assim a gente sempre foi realizador de conteúdo a gente sempre fez coisas sempre 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 e tem uma hora que por tanto fazer a gente acaba tendo um lugar de fala nisso quando o Léo fala que ele pode ser chamado de músico é pelo fato dele ter tirado do papel um projeto que me moleste a parte fazer mesmo assim porque a gente vive num circuito com tantos colegas nossos que tem um monte de ideias mas ao contrário da gente eles não fazem essa é uma qualidade grande dos irmãos assim a gente sempre fez tudo o que a gente acreditava nem que a gente tivesse que tirar dinheiro do bolso fazer empréstimo fazer sem ganhar um centavo sem endividar etc etc e aí a gente tem lugares de fala o Léo tem um lugar de fala como músico apesar de ele não ter formação de música não ter estudado música e o mesmo acontece quando eu penso em mim como ator eu não sou um ator como o Leonardo é o Leonardo é um cara que estudou fez formação já trabalhou nos melhores canais de humor da internet já fez skets já já mas aí tem um lugar ele indiscutivelmente é um ator viralizou o vídeo que ele fez viralizou quem não se lembra quem não se lembra o vídeo do feijão que teve até a versão 2 depois exato teve do feijão teve do natal para com isso eu não falo assim todo mundo conhece o Léo tem um lugar ele é um ator formado mas não é um músico formado eu sou músico formado mas não sou um ator formado só que como eu também atuei em algum momento a gente fala assim ah também faço isso até porque hoje o limite é muito tênue tem um monte de gente que não faz nada ou faz um décimo e já se coloca como eu sou o ator eu sou o influencer eu sou o músico a gente fala pô peraí a gente fez muito mais do que muitos desses caras então eu sou músico também eu também sou sou mas acho que tudo passa a credibilidade vem do fato de você ter uma paixão autêntica por algo entendeu então quando eu digo que eu não acho que eu seja músico na essência porque assim eu tenho um projeto musical de verdade mas eu não sou um apaixonado por música como o Rafael é apaixonado por música e o Rafael não é um apaixonado por teatro como eu sou apaixonado por teatro eu acho que a minha paixão me credibiliza assim meu crédito está no amor que eu tenho pelo teatro pela dramaturgia pela direção teatral pela interpretação entendeu assim tudo que se respeita a teatro sempre fez parte da minha essência como ser humano assim eu sou um apaixonado em contexto as pessoas podem até não gostar do meu trabalho podem olhar e falar não gosto da pedra do Leo Cortese e tal mas não dá para negar que eu sou um apaixonado pelo teatro e isso está impregnado em mim e aí eu me sinto à vontade para dizer eu sou um homem de teatro muito mais do que um homem de música agora o Rafael é um cara de música porque acabei de viajar com o Rafael agora ele escuta a música o tempo todo a gente está conversando e ele tem que botar uma música de fundo e aí ele interrompe a conversa para falar olha que coisa maravilhosa olha esse arranjo entendeu é uma coisa que está impregnada nele de uma maneira muito legítima então é isso que isso que constrói a identidade de um artista porque fazer coisas a gente pode fazer muito e pode ser circunstancial pode ser uma modinha e tal mas o que tem a ver com a sua paixão é o que te identifica como artista mas apesar de vocês dois terem seguido a carreira artística vocês em momento algum começaram juntos trilharam um caminho parecido e depois um foi para um lado não foi sempre independente nem no Tuca vocês fizeram teatro juntos o Léo começou primeiro e o Léo teve um despertar artístico os mais fascinantes que eu já vi na minha vida ele com 13 anos já sabia o que queria conseguiu devolver aquele elogio agora mas é verdade é bonito isso porque o Leonardo ele com 13 anos se identificou com um cara de teatro a princípio pela atuação ele estava no grupo Atiria depois ele foi para a trupe T de teatro vai ser muito cedo e eu já tive todas as dúvidas possíveis eu sabia que eu queria ser artista eu já não sabia que tipo de artista eu queria ser com 17 anos eu comecei a entender que podia ser músico mas aí eu me frustrei com a vida profissional do músico não consegui entrar numa faculdade de violão clássico que era o que eu queria e aí eu fui por influência do Leonardo fazer teatro porque ele já era um ator consolidado de teatro aí eu também não me encontrei muito no teatro aí eu fui tentar fazer TV porque a TV no final dos anos 90 era o seu maris da vida se você fizesse TV você estava feito e o Léo já tinha feito TV o Léo sempre teve a frente o Leonardo sempre foi uma inspiração começou antes e foi desbravando esses territórios o Léo é um pouco mais velho também o Léo é um ano e meio um ano e meio mais velho mas ele não teve nenhuma dúvida parece que é um cinco cara nem parece é que é maturidade você foi só falar em música que o Krigor está todo engraçadinho está todo engraçadinho com esse cabelo ele achou graça em tudo qual é a moral que ele tem esse visual ainda é da peça cara esse cabelo olha aqui esse cara é culpado fica a senhora o Léo se aloca o dramaturgo por isso que é uma peça para lá Maurício de Barros vai ter um cabelo esse cara gente todo mundo aqui no estúdio ih deu problema no som e as vezes eles chamam minha atenção também porque eu vou ficando assim ele tem AVC mini AVC aí eu já achei que era comigo eu já achei que era comigo então esse daqui foi o Léo que escreveu um personagem que chama Rubinho daí eu fui lá daí do nada chegou o Pedro falou velho o cabelo do Rubinho podia ser diferente não sei o que daí apareceu a gente tem uma teoria de que ele curtiu esse cabelo e ele foi te procurar fazer alguma peça ele tá em outra peça ele tá em outra peça com esse cabelo e o cabelo é o mesmo é que na verdade o cabelo é tão fora do comum é um cabelo tão fora do padrão todo mundo que olha fala vamos usar esse cabelo vamos usar esse cabelo uma vez ele fez uma série que ele fez um cabelo meio eram uns dreads eram uns dreads a gente falou adota pra vida dava personalidade ele não parecia ser esse cara confuso fracassado parecia ser ter personalidade era legal pra caramba aquele cabelo também inclusive fala da peça então o que aconteceu eles não deixam eu divulgar que eu tô em cartaz porque a gente falou quem vai divulgar o Léo ninguém vai divulgar o Léo é sempre assim o cara que foi lá se debruçou e escreveu eu sou um dramaturgo do afeto eu gosto muito de escrever pra atores e escrever pra atores que eu gosto e eu quando eu vi o Maurício numa peça chamada Colegas há décadas atrás eu olhei pra esse cara e falei cara que ator incrível que ator fascinante toda vez que eu escrevi uma peça eu falava tem que chamar o Maurício tem que chamar o Maurício aí teve uma vez que ele aceitou e desde então já foram quatro ou cinco que a gente já fez junto quatro ou cinco e eu comecei a escrever o Veraneio que é essa peça que vai estar em cartaz agora em maio lá na FAP eu escrevi porque eu pensei num embate geracional entre os jovens da nossa idade de quase cinquenta com os seus pais que tem mais de setenta e cinco eu pensei nesse embate ali e eu pensei num casal formado pra ela e pelo Zé Carlos Machado eu falei bom vai ter um casal enquanto eu tava escrevendo eu falei putz onde eu vou botar o Maurício nessa peça eu preciso botar o Maurício nessa peça isso é amigo isso é amigo e aí eu falei não é melhor que puta tem que ter o Maurício e aí eu falei esse cara tem que ser um cara mais novo começou a fazer sentido e no final das contas eu acho que esse meu lado afetuoso com o Maurício contribuiu muito pra que a peça se tornasse o que ela era ficou uma peça mais interessante ficou uma peça mais complexa no sentido de que a gente tem agora uma representante dessa geração do setenta e cinco que se relaciona com um cara mais novo isso enriqueceu demais a dramaturgia muito né o teatro é um processo vivo que se faz a partir das nossas experiências e das nossas relações essa minha relação com o Maurício de admiração resultou num personagem que eu acho que é um personagem talvez um dos melhores personagens que eu já escrevi na minha trajetória como dramaturgo porque é fruto da minha reflexão mas é fruto dessa nossa convivência assim e aí quando a gente deixou o personagem prontinho e tal e começamos a ensaiar aí coube ao Pedro Granato que é o diretor do espetáculo construir o visual dessa figura ele falou é um cara praiano é um cara que toma muito sol é um cara que usa óculos escuros que veste uma camisa de time e tal sarado sarado e tal malhado ele começou a malhar você via que ele tá forte então ele se preparou pro papel e esse cabelo compôs muito bem pro Rubinho assim às vezes uma temporada linda assim vai voltar agora em maio então inclusive vou te falar assim a gente testemunha aqui porque a gente assistiu a peça vai voltar em cartaz a peça é incrível as pessoas passam mal e o Barros vai ganhar prêmio se ele não vai ganhar prêmio ele vai ser indicado eu acho que no mínimo merece não na boa e vou falar o Will viu antes de mim e quando ele falou comigo pelo telefone ele falou assim cara o Barros tá foda a gente falou assim eu falei pô é lógico não mas ele se superou em total cara eu falei pro Barros a gente acabou de ver a peça eu falei eu acho que ele vai concorrer a prêmio porque a peça é divertidíssima engraçada e esse personagem é um presente pro ator cara é não mas eu vou falar pera agora eu vou falar então cara a peça pra mim é um primor não tô brincando por quê eu ainda brinquei com o The Barros cara você disparado da nossa da atualidade assim da sua geração eu acho que você é um dos melhores dramaturgos de teatro que a gente tem porque você consegue ao mesmo tempo colocar no seu texto camadas populares você atinge todo mundo e ao mesmo tempo o tempo inteiro tem crítica vão vir camadas de críticas assim eu brinquei com o Barros eu falei cara essa peça pra mim eu olhando a energia da peça ela tem uma energia de sitcom só que de uma sitcom que dá algum recado porque a gente tá acostumado às vezes com sitcom que é a piada pela piada e ali você tá vendo o seu personagem rola uma baita identificação dessa classe média falida que a gente vive aí você tem um personagem do Barros que é um estereótipo de um cara do litoral da Baixada Santista aí o que você falou já vem a personagem da Clarice que é uma mulher mais velha se desconstruindo acompanhando é muito legal quando você tem o mundo tá mudando na última década e aí você vê uma mulher que ela desperta aos 70 não é só a menina de 15, 16 anos da nova geração ela fala eu acho que eu vou experimentar o amor livre isso é fantástico então eu acho que você faz isso muito bem é muito difícil fazer isso eu acho que às vezes o teatro tem um problema às vezes as pessoas pra darem um recado legal uma crítica que acabam colocando tanta profundidade que tem dificuldade de comunicar e eu acho que às vezes academiza o espetáculo fica pra quem é da classe e ao mesmo tempo o lance de querer fazer comédia achar que é comédia é só o feijão com açúcar você mergulha que eu acho que é o que o Léo faz que é assim você mergulha na classe média vai arranca e fala aí ó tá todo mundo aqui é a gente e a gente se identifica tem os outros personagens que são os personagens que você faz com o Silvio que a Tati não e vocês todos os personagens cara muito rico e você tem um elenco maravilhoso ali vocês dão um recado muito bom eu falei pro The Balls quando eu terminei eu falei cara que legal que deve ser ensaiar essa peça porque é uma brincadeira é um bate-papo é diálogo esse tipo de peça é muito gostoso da Glaucia nossa e são todos crianças que ainda não é da nossa geração também os moleques de 50 anos que os caras estão ali e não sabem pra onde vai eu tô muito feliz com a repercussão da peça mesmo foi uma peça muito foi muito difícil fazer essa peça porque eu me preocupei em fazer uma peça que tivesse muita sintonia com a contemporaneidade mas a contemporaneidade tá uma coisa muito frenética tá uma coisa muito difícil da gente radiografar e que é o moderno como as pessoas estão se comportando e a gente viveu uma pandemia eu escrevi a primeira versão do texto antes da pandemia no final de 2019 quando veio a pandemia eu suspendi tudo falei não essa peça não tá mais se comunicando ela não fala e aí eu fui na medida que a pandemia ia rolando eu ia reescrevendo a peça devagarzinho aí eu escrevi uma versão onde o povo tava na perspectiva de se vacinar depois ele se vacinava depois mesmo a questão da vacina ficou antiga e tal então eu fui fazendo ajustes e tentando fazer com que a peça se comunicasse o tempo todo né até durante os ensaios mesmo eu fiz modificações o Debavos tava aqui de prova assim entendeu eu peguei as últimas 15 páginas da peça e trouxe de novo assim pro elenco falou as 15 páginas vão mudar e tal porque era a minha preocupação mesmo era estabelecer uma comunicação um diálogo eu acho que a gente tem que eu como dramaturgo me imbuir dessa missão assim sabe de tentar ser um dramaturgo contemporâneo usando a comédia como um veículo de aproximação assim mas mais do que de aproximação um veículo de entendimento da nossa realidade assim a partir do riso a gente vai se entendendo a gente vai percebendo o que que é realmente importante e o que que é desimportante eu me inspirei muito no não me comparando ao Chekhov mas me inspirei no Chekhov no sentido de com o Tilvânia por exemplo ele faz uma comédia de pessoas desgraçadas são todos desgraçados e a peça tem momentos muito engraçados mesmo então eu me preocupei com isso eu falei assim eu vou botar a desgraça em cena mas eu vou colocar a desgraça de uma maneira que você vendo de longe você acha muito engraçado entendeu e isso é uma maneira das pessoas redimensionarem as coisas importantes e desimportantes da sua vida eu acredito realmente que tragédia inevitável tragédia terrível mesmo é problema de saúde morte de filho sabe assim coisas que realmente são coisas terríveis absurdas não dá pra você fazer humor com isso agora problemas que você tem no seu relacionamento problemas que você tem no seu emprego problemas que você tem dentro da família de você se sentir deslocado nas conversas e tal são coisas difíceis são coisas duras são coisas terríveis mas você olhando em perspectiva você consegue extrair o humor disso consegue identificar o humor disso e ao identificar o humor você vê o quanto isso é pequeno é patético e é menor do que você entendeu é menor do que a sua força como ser humano entendeu então acho que a comédia tem essa função mesmo assim sabe perceba o quão banal é isso o quão ridículo é isso você tá com problemas de trabalho muda de trabalho ah mas tem um custo de vida tudo bem mas é transitório isso vai mudar você é mais forte do que isso sabe eu quis escrever uma peça pra mostrar que as pessoas são mais fortes do que os problemas que elas colocam num patamar ali que parece que tá arruinando a vida não esses problemas não arruinam a sua vida você pode até extrair o humor deles e é o mesmo olhar que você já trazia no pousada refúgio tem esse lugar isso é muito legal porque fala um pouco disso que o Barros falou essa super valorização de pequenos problemas da classe média e eu ia falar disso eu ia falar só que a gente teve a que recebeu o Airold vocês tem muito isso a gente recebeu o Airold mas vocês que são classe média não e tem muito a ver com grana né bicho porque tudo é não, não, não mas daí dá grana pros caras os caras tão tranquilos né bicho a gente recebeu aqui o Airold e a Armelini Mariana Armelini pra falar de uma peça que é argentina que tá aqui e eu acho que esse tipo de humor é um humor que é essa cara do humor argentino que lida com a classe média com acidez e de uma maneira engraçada com o patético que é é que a gente tá numa época descobrindo que classe média e pessoa falida é a mesma coisa é a mesma coisa a grande verdade é essa então é um prato cheio pra quem trabalha com humor é que quem assistiu a Veraneio vai achar que ah que características legais dessa peça do Léo o que é legal da carreira do Leonardo como dramaturgo é que ele já tem uma consistência de temas uma recorrência de temas que já são uma assinatura do Léo as peças do Léo eu conheço todas né porque a gente vê em primeira mão né a Glaucia mulher dele mais do que eu obviamente mas os irmãos também usufruem desse privilégio vocês leem vocês tem essa relação quando ele manda sim não é sempre o Leonardo mas ele vai dividindo muita coisa eu não sou um cara de ler as peças do Léo em primeira mão mas ele conversa muito sobre as peças mas não no sentido de pedir indicações mas no sentido de falar o quanto ele tá empolgado com o processo e a gente fica muito empolgado de ver também que essas assinaturas as peças do Leonardo estão sempre presentes as peças dele são retratos do quão patética é a sociedade contemporânea a classe média depauperada elas sempre começam tranquilas e sempre tem um elemento caótico que leva pra um completo devaneio que é beira loucura no final isso é um elemento muito do Léo e quando o Pedro passa a dirigir as peças dele elas ficam com essa roupagem meio homodover muito colorido muito caricato e tudo no sentido de reforçar as coisas que ele aponta é muito legal fora os personagens a permanência estou muito honrado pode falar mais por favor maio maio e junho teatro da FAAP todas as quintas que legal você fazendo a FAAP então assim vão porque é o seguinte a peça grande chance de divertir demais grande chance de dar o cartaz nesse momento que eu acho que é bem nessa época que vai é nessa época então gente vamos lotar o teatro vamos lotar para a gente ficar quinta, sexta, sábado, domingo é nóis e vocês já trabalharam juntos? de projetos juntos? eu acho que eu tanto eu como o Rafael é que eles brigam muito é muito raro brigar com o Rafael a gente já brigou algumas vezes mas é raro a gente brigar mas é muito comum eu brigar com ele o Leonardo nunca briga comigo mas eu estou sempre em crise com o Léo são sempre os motivos eu passo um despedido assim não, volta aí a gente a gente brigou feio passei semana sem falar com você você falou eu nem sei porque a gente está brigando eu magoadíssimo eu sou muito mais passional do que o Leonardo ele não briga por nada mas quando foi essa vez? eu não lembro eu fiquei uma boa mas eu não sabia eu não sei tem umas bobagens sabe que o Rafael ele estava falando de quem começou eu fui uma influência para o Rafael mas depois que o Rafael entrou no CQC ele ficou muito famoso ele começou ele começou a desbravar territórios que eu sequer sabia que existiam então a gente estava falando do Instagram por exemplo eu nem tinha Instagram eu comecei a ter Instagram quando eu fiz pousada refúgio por uma imposição quase do Pedro o Granato falava meu põe no Instagram para a gente divulgar a peça eu nem sabia o que era o Instagram e o Rafael já estava no Instagram já estava usando essa ferramenta para divulgar o trabalho dele e tal e a gente teve uma briga muito violenta uma vez porque no dia do aniversário dos meus filhos ele foi fazer um story essa foi bizarra porque assim ele fez um story e aí eu fiquei indignado com aquilo eu falei assim você está compartilhando a intimidade da minha casa para 500 mil pessoas né assim eu me senti invadido ali né e aí ele tirou aquilo e a gente foi muito ríspido um com o outro naquele dia ali foi uma briga mesmo que eu lembro que aconteceu porque o Rafael ele dominava um lugar que eu não dominava eu não sabia o que era sabe essa história até hoje me incomoda um pouco essa questão da intimidade revelada no Instagram e tal mas o Rafael nunca teve problemas com isso porque ele já dominava essa ferramenta né então foi uma das brigas de tempo que eu lembro agora mas voltando a história do trabalho conjunto assim eu acho que tanto eu como o Rafael a gente tem imprimi muita personalidade nos nossos trabalhos então eu como dramaturgo isso que vocês estavam falando realmente de fato a minha dramaturgia é uma dramaturgia que tem uma assinatura você olha uma peça assim do Leonardo Cortez e fala ah isso é típico do Leonardo Cortez é o orgulho que eu tenho mesmo como dramaturgo assim eu acho que eu realmente eu corro atrás disso eu falo meu vou criar uma peça com assinatura Leonardo Cortez mesmo acho que está faltando uma característica leonardiana aqui uma virada um personagem um pouco mais hiperbólico fazem parte do meu escopo ali como autor então e o Rafael também ele como artista como realizador ele personaliza muito a obra dele então ele faz stand up falando da vida dele ele toca as músicas e as músicas falam da realidade dele então são dois artistas que personalizam o seu trabalho então pra gente juntar as duas coisas a gente nunca conseguiu encontrar ainda um lugar onde a gente pudesse juntar essas duas personalidades pra que a gente faça um trabalho conjunto a gente já esteve junto várias vezes a gente já cantou junto em shows ele deu canja nos meus shows eu dei canja nos shows dele no lançamento do livro dele eu declamei as poesias do Rafael estar com o Rafael pra mim sempre é uma alegria é sempre um prazer eu amo meu irmão profundamente é o meu maior amigo em todos os sentidos mas a gente ainda mas justamente talvez mas talvez justamente por isso justamente por a gente se amar profundamente a gente fica com pudores de botar a mão no trabalho do outro sabe assim porque a gente não se gosta produz bastante talvez não tem pudor dores a gente ainda não encontrou um projeto que a gente consiga fazer de modo equilibrado e que a gente consiga se respeitar não sei se a palavra é se respeitar mas isso é uma pauta que está sempre recorrente entre a gente volta e meia quando eu falo de alguma ideia e aí ele fala deixa eu dirigir aí eu passo um filme na minha cabeça assim o Leonardo vai dirigir isso aqui ele vai dominar isso aqui ele vai poder brigar com ele a perspectiva de brigar com o Léo sempre me afasta da possibilidade de a gente trabalhar junto porque brigar com ele é uma coisa horrorosa a gente briga pouco mas brigar com o Leonardo é uma coisa que é desagradável demais porque a mesma verdade que ele tem como artista ele tem pra brigar então assim a gente ainda não encontrou esse projeto aí ele fala alto brigando mas é delicado pra caramba essas relações ficam perigosas mesmo quando você mistura esse tipo de relação com o trabalho tem que ter um entendimento pra não dar merda dependendo da circunstância você trabalha com entregas aí você envolve outras pessoas então por exemplo se eu for fazer um filme e falar Rafael eu quero que você protagonize o meu filme significa que eu vou angariar um dinheiro vou atrelar o filme a produtoras a distribuidoras e aí o Rafael em determinado momento ele vai ter que obedecer as minhas ordens entendeu porque eu tenho que entregar o filme e aí é isso assim você vai brigar e vai impor a sua vontade porque tem uma entrega a ser feita acho que nenhuma entrega por mais cara que seja por mais dinheiro que seja envolvido é maior do que a amizade que eu tenho com o meu irmão entendeu o amor que a gente tem então é realmente muito complexo mesmo mas eu acho que a gente vai um dia encontrar um lugar pra poder estar junto mas o Zé Ador também Rafa formação? ele é um ator muito interessante um ator carismático um ator que eu fico agora por exemplo eu fiz o meu primeiro longa-metragem no ano passado e foi uma agora calma eu vou colocar você nessa história deixa eu responder não mas eu vou primeiro colocar isso porque eu fiz o meu curta-metragem não mas espera um pouquinho agora vamos falar olha sabe o que é bom vai ser o primeiro episódio que não vão falar que a gente não deixa ninguém falar a gente sim sim não só foi assim eu fiz um longa-metragem no ano passado e tô correndo pra fazer o segundo e quando eu vou fazer o meu segundo longa tem um papel lá pro Rafael eu faço questão que ele faça eu faço questão que ele faça o filme mas ele vai entrar como um ator convidado entendeu aí é uma outra relação não é um projeto de parceria eu vou empreender um projeto e vou trazer o Rafael já pensei em trazer ele pras minhas peças mas o Rafael é um cara também que tem uma agenda complexa o cara faz show pra caramba eu não consigo pegar o Rafael e falar fica comigo durante dois meses pra gente fazer uma temporada em teatro mas a vontade de estar perto do Rafael e que ele faça um projeto meu é enorme você não tem a mesma coisa comigo gente esse negócio da briga vai ligar pra caramba pode que a gente queria uma coisa meio casa de família continue eu já falei de inúmeros projetos que eu gostaria de colocar você qual projeto seu você quer agora você fala ele acabou de falar ele vislumbrou você mas falou meu irmão vai dominar isso aqui minha mãe vai falar que o trabalho dele tá mais legal pois é a gente também teve azares acho que a gente não trabalhou junto por azares por exemplo houve um momento que o Leonardo era o cara certo pra dirigir um projeto meu de TV mas a TV gongou tem essa história também assim dos irmãos isso já foi um problema pra gente a gente já trabalhou junto em emissoras era uma coisa de discutir de RH numa época meio cafona das emissoras que tinha essa família o fato da gente ser irmão e ser muito próximo e ser muito parecido já prejudicou a ambos na época do CQC por exemplo que eu era um cara que fazia muita publicidade pegava muita coisa pelo sucesso do programa o Leonardo perdia muito trabalho você fodeu minha carreira não mas é verdade porque ele era parecido com você porque ele era parecido às vezes ele ia pra um briefing o escopo era a gente quer uma coisa séria aí chegava o Leonardo que entrega bem uma coisa séria também porque sabe fazer drama mas ele é da família Cortez aí fala assim você parece muito aquele cara do CQC a gente não quer nada que remeta a CQC ele é a cara do cara do CQC na época do CQC de fato foi uma coisa realmente que eu tive que tirar o pé mesmo assim porque eu ia fazer teste comercial por exemplo e aconteceram várias vezes isso você é um cara muito parecido com o cara do CQC e eu falava mas eu sou o irmão dele e aí então pois é esse é o problema aconteceu uma história na época do CQC aconteceram várias histórias assim mas teve uma vez que eu tava num caixa de supermercado e aí eu tava passando no caixa e o cara olhou pra mim e falou CQC aí eu falei não sou é meu irmão ele ah tá o irmão olha lá gente ele tá falando que é o irmão aí vem a pessoa e fala ah meu irmão fala que eu falei gente eu sou o irmão dele ah ha ha parecia que era uma piada sabe do Rafael e aí teve um momento que eu falei quer saber sou eu mesmo Rafael tirei foto sabe porque era impossível e o pior que tá muito eu consigo imaginar ele fazer essa piada de que ele fosse irmão mesmo não sei exato naquela época ele era muito assediado então assim é normal ah não sou eu que nem o Paulinho Vilena não gosta de lidar com os fãs e tal nem sei se podia falar isso eles estavam conversando informal a gente é amigo dele é não gosta de conversar com os fãs eu vou dizer que é o irmão sei lá e aí se eu manter isso aqui talvez vão achar que o Rafael é arrogante não é risoável pra caramba também o Léo porque falava assim gente tá aqui o Leonardo Cortez bom uma das coisas mais importantes que ele fez até agora é ser irmão do Rafa Cortez ah meu Deus mas do mesmo modo perdão só pra fechar isso aqui mas do mesmo modo que foi ruim pro Léo nesses aspectos pra mim foi muito ruim em outros ainda é ruim a relevância crítica que o Leonardo tem que a obra do Leonardo tem parece que deposita sobre apenas um dos irmãos a possibilidade de um julgamento mais mais elaborado assim né vou dar um exemplo assim eu não piso em Sesc eu não consigo por mais que eu formate um projeto escreva um projeto e mande pro Sesc eu não faço mas não por minha causa mas eu acho que é porque tem esse entendimento assim não acho que a parte do Rafael Cortez é stand-up stand-up de certa maneira é uma coisa que desabona um pouco o artista eu sou muito fã do stand-up ganho dinheiro com o stand-up é o meu ganha-pão até hoje já 15 anos mas eu tenho a consciência que o stand-up em termos de arte ele não tem a mesma força jamais que o teatro que a música por isso que eu faço música também né mas entre os irmãos assim o Leonardo sempre é aquele cara assim puta o crítico olha a obra do Leonardo olha muito mais a obra dele assim o lugar conceitual chama o Léo é o lugar popular me chama eu falo do Sesc mas é verdade assim a gente é muito parecido assim Leonardo Cortez é um cara que faz coisa pra Sesc o Rafael Cortez é a cara do Leonardo Cortez então não deve fazer coisa pra Sesc e é um lugar que eu gostaria muito de fazer coisa eu sempre escrevo projeto pra Sesc mas você sabe que eu já vi Sesc no interior vendendo show com show do stand-up eu nunca vi eu já vi cara eu já vi em algum eu acho que é uma questão de tempo viu a gente tava até falando isso né porque cara vai as coisas vão se abrir porque assim não tem porque assim o que eu acho legal do stand-up é que ele consegue do nada o cara consegue fazer um show então você você pega seu carro você vai lá não sei aonde você vai lá e faz um show o teatro já tem uma dificuldade muito grande pra conseguir levar toda essa estrutura pra tirar do papel já é bem mais difícil pra tirar do papel já é então de alguma forma cara o stand-up ele popularizou assim em geral então acho que daqui a pouco vai ter o seu lugar também e é necessário eu acho o stand-up uma coisa não eu acho o stand-up uma coisa incrível é incrível você conseguir segurar a plateia durante uma hora e meia só você e o microfone e tal e a gente conversou muito aqui é admirável a gente tem teve muito papo com quem faz stand-up o Patrick Maia acabou de sair daqui a gente tem uma coisa que assim criou-se essa rivalidade mas essa rivalidade não foi criada pelos produtos eu acho que foi criada porque assim como o stand-up é mais barato uma ideia viável ela saiu dos comedies pra ir pros teatros e aí você pega num teatro que pra fazer uma peça e lotar é uma dificuldade e o cara lota com um banquinho e um microfone e aí o problema foi comercial eu acho que não é o conteúdo as duas coisas são geniais e tem uma tem uma ausência de percepção de uma coisa muito importante porque o bom stand-up é stand-up ou stand-up é engraçado se você fez cultura inglesa ou wizard quem faz stand-up fala stand-up como é que é qual é aquela lógica quem é do stand-up fala stand-up quem não é stand-up da mesma maneira quem fala teatro quem é do teatro e teatro quem não é exato sabia disso eu não faço carioca fala teatro mas eu acho assim quem não faz acha que é fácil fazer entendeu então o bom o bom show de stand-up é aquele que o cara demorou anos para desenvolver o seu material por exemplo eu li aquele livro do Steve Martin que chama-se Nascido para Morrer para Matar de Rir ele conta a trajetória dele o Steve Martin o Steve Martin na década de 70 foi um cara que era um cara infalível no stand-up ele fez shows para estádios ele foi um ele foi um deus do stand-up ali na época dele e ele conta justamente essa trajetória que ele demorou assim quatro, cinco anos para ficar infalível porque durante quatro cinco anos ele ficou elaborando o material dele né então o cara entrava no palco e era infalível era uma coisa inacreditável tinha uns cinco anos ali de investimento criativo ali para fazer justamente as piadas que funcionavam no tempo que funcionava e eu sou uma testemunha ocular do quanto o Rafael cresceu como artista nesse sentido porque eu vi o primeiro show dele ainda na época lá do CQC quando todos os CQC estavam fazendo shows o Rafael falou ah vou nessa onda porque eles estavam muito populares e era importante fazer lá um show e o primeiro show vocês popularizaram o stand-up no Brasil pra caramba sim mas assim e o primeiro show do Rafael era um show que tinha ali potencialidades mas ele não dominava ainda e os anos foram se passando e hoje em dia o Rafael é infalível realmente assim eu vejo o show mas é assim é uma trajetória construída quando você vê um grande cara fazendo um grande show de stand-up você pode ter certeza que são anos ali que o cara estava investindo em burilar esse material e isso tem que ser reconhecido mesmo é mas é por isso que eu estou te falando o problema não é eu adoro tem caras que eu passo mal de vir a questão não é isso ficou-se uma rivalidade errada porque na verdade o que falta é cultura no país porque assim tem que ter espaço pra tudo mas olha as produções começaram a buscar o mais barato mas o Rafael tocou um ponto muito bom comparando agora com o Steve Martin e a galera nos Estados Unidos aqui no Brasil ainda não existe essa cultura que lá nos Estados Unidos existe há muito tempo de você olhar um cara no stand-up e já encarar esse cara como um baita artista e de repente você vê ele estar no cinema produzindo um filme arrebentando o Steve Martin Rob Williams Jim Carrey o Adam Sandler agora fazendo um monte de coisa dramática aqui no Brasil ainda separa o joio do trigo né o stand-up no Brasil tem alguns problemas e parte dos problemas reside nos comediantes do stand-up é uma coisa que tem que ser dita esse bode que a classe teatral passou a ter do stand-up por exemplo é muito de uma postura quase soberba de alguns comediantes no seu começo sabe porque naquela época que o CQC tinha seus comediantes de stand-up levando multidões fazendo duas três sessões nos mesmos teatros que faziam Dona Flor e seus dois maridos uma produção gigantesca o pessoal da classe teatral se esmerando de fazer tudo com uma disciplina havia uma certa empáfia mesmo porque alguns comediantes gostavam de enaltecer que chegavam dez minutos antes para fazer o espetáculo ou chegavam vinte minutos depois como faziam muitos shows e faziam muito sucesso eu tinha um pouco dessa cultura cafona de alguns sertanejos universitários que fazem muito sucesso e que tem essa parada que todo mundo fica sabendo ah, o cara chegou com três horas de atraso e o público foi obrigado a entender isso cria uma irritação e cria um descrédito também para esse comediante e geralmente intoxica todo o cenário muito do stand-up é contaminado pelas histórias ruins de comediantes que não são profissionais eu ainda tento ter essa coisa de a mítica do palco que é uma coisa que é herança do teatro eu gosto de chegar antes eu fico mal se eu não chego antes eu não sou um cara de ficar aquecendo voz porque eu não preciso muito disso mas eu também não tenho que fazer alongamento corporal mas eu gosto de chegar antes e ter uma certa disciplina acho bacana a cortina fechada ainda ouvi a plateia chegar mas tem muito comediante que não faz enaltece esses seus feitos fala chego atrasado mesmo foda-se vai de pijama uma característica meio estúpida imagina uns dez anos para cá surgiu uma nova cena surgiu e até no sentido o discurso você vê muita mulher fazendo stand-up LGBT eu acho que abriu bastante também acho que a antipatia aconteceu no começo porque quando o stand-up explodiu ali na época do CQC começou a explodir os artistas falaram agora é isso os teatros vão se fechar para o teatro e vão abrir só para stand-up porque é mais viável dá mais dinheiro dá menos trabalho e tal está lotando então rolou um medo acho que rolou uma questão territorial medo de espaço de perder o espaço mas hoje em dia eu não vejo mais isso hoje em dia eu vejo o teatro com uma força tão absurda especialmente após a pandemia a pandemia quando tirou o teatro quando a pandemia tirou o teatro você vai ficar muito sedentas pelo teatro eu lembro que eu dava umas entrevistas nessas lives eu fiz muitas lives impressionante como eu fiz live na época da pandemia todo mundo queria saber quais eram os meus planos eu dei umas cinco, seis lives e eu sempre falava eu estou achando que o teatro vai voltar muito forte porque essa ausência do teatro está mostrando a importância do teatro para as pessoas as pessoas estão com vontade de fazer teatro estão com vontade de ver de estabelecer essa comunhão estabelecer essa troca e de fato está acontecendo isso eu vejo a cena teatral de São Paulo esse ano no ano passado a quantidade de boas peças de grandes espetáculos de grandes interpretações de coisas incríveis que a gente está vendo de grupos que estão começando e grupos que já estão consolidados enfim é um negócio está uma riqueza muito grande que mostra que estava todo mundo sedento por fazer aquilo e que agora que liberou que agora que voltou a temporada do veraneio eu sinto que foi um reencontro foi uma comunhão que se estabeleceu ali mas não só com a peça e um espetáculo foi assim uma comunhão do público com o teatro sabe assim isso as próprias pessoas do Sesc falavam assim sabe as pessoas pareciam que estavam com muita saudade de ter uma peça como essa popular que se comunicasse e tal mas é isso é o encontro do público com o teatro um teatro que eles estavam sentindo falta e agora voltou e no sentido só complementando de programação dos teatros ah vamos chamar só stand-up eu acho que até nisso rolou uma junção porque agora a galera do stand-up faz um show tipo 11 horas e tal então eu fico em cartaz às vezes eu vejo agora vai sair vai vir um stand-up então está sendo até bom que está até movimentando caixa movimentando caixa movimentando caixa público você está educando o público o cara vai ver um stand-up às vezes fala pô falaram que essa peça aqui também é boa vamos vir sábado que vem acho que uma coisa e pergunta você faz shows pelo Brasil inteiro assim né e sempre sexta sábado e domingo você está direto na estrada não não eu tive uma filhinha agora né eu ia falar disso eu diminui bem o ritmo eu adoro pôr a culpa na filha né na verdade assim Barros faz isso você tem três para isso então você está ligado né quando a gente tem filho é uma maravilha você fala agora eu pus o pé no freio não não estou mais chamando não tenho mais tanto público entramos num hiato de carreira mas filho é bom para se livrar de roubada também né você não foi na festa não meu filho ou você não foi naquele evento mas você me falou uma coisa ontem né que você falou pô estou curtindo tanto esse momento tal não sei o que eu falei cara então o próximo stand-up é você falando do filho ah você não tem dúvida então mas ele falou uma coisa também que é interessante ele falou assim cara não gostaria de falar desse momento agora não é isso é porque a minha leitura de comédia stand-up ainda encaixa no que a gente estava conversando aqui agora eu sempre acho maravilhoso fazer stand-up acho que é uma expressão incrível de palco eu sou um dos partidários de fazer stand-up acho que todo mundo devia tentar mas eu sigo acreditando que o stand-up ainda não é uma arte com um conteúdo tão foda quanto o teatro por exemplo porque muito do que a gente faz no palco é descarrego mesmo sabe a comédia que o Leonardo faz em veraneio é uma comédia reflexiva assim você vai assistir o veraneio do Leonardo Cortez e fala assim cara eu ri mas eu saí provocado tem várias coisas eu fui atistado tem crítica social eu vou pra casa incomodado com algumas paradas e a comédia stand-up que eu faço por exemplo meu show chamou o homem nu é só descarrego é pra você rir ah não tem reflexão entendeu é uma hora e quinze minutos pra você dar risada e não é que você vai voltar pensando eu me identifiquei com o Rafael porque não sei o que como acontece com o dele é entretenimento é entretenimento puro é entretenimento puro é logo alguns temas pra mim eu não consigo trazer pro palco de comédia stand-up porque são sagrados tipo a minha filha é uma coisa muito sagrada pra mim e se eu vou fazer piada danara de alguma maneira eu vou fazer uma chacota em algum momento eu vou ter que dar uma cutucada na minha filha vou encontrar um ponto nevrálgico ali e ela é sagrada por muito tempo eu não toquei violão nos meus shows de comédia stand-up porque o violão é sagrado pra mim eu toco violão clássico e o violão é um é sagrado como poucas coisas na vida aí eu falava como é que eu vou trazer o violão eu não quero desmerecer o violão mas eu vou levar o meu violão pro palco parecia que não combinava até encontrar um set musical que eu possa fazer com propriedade sem falar tô sendo profano com a minha arte musical demorei anos e a mesma coisa acontece com os temas então meus shows de comédia stand-up são sobre relacionamento autodepreciação sempre eu tenho que estar muito bem comigo mesmo eu tenho que estar muito bem com a minha imagem com o que eu acredito com os meus valores porque eu me derrubo muito no palco já que pra sobreviver como comediante hoje eu não posso fazer apontamento em cima da plateia com o risco de ser bulinador posso ser incorreto se eu mexer com esse ou com aquele os temas sensíveis etc então eu sou sempre muito sacaneado no meu show então eu tenho que estar em dia comigo mesmo agora eu não posso sacanear minha filha porque ela é monjinha tá ligado é isso que é doido no stand-up ele é profano o stand-up é chucro mas é que é engraçado porque o teatro o stand-up traz muito essa questão da vida pessoal e eu achei que você quando ele falou que ia ser rico pra você porque não é pela sua filha mas é porque traz uma carga de novidades pra tua relação com a tua mulher e todo o desgaste positivo e negativo você pode continuar se depreciando como pai agora eu escrevi uma peça eu nunca tinha escrito eu escrevi uma peça com mais dois caras que era o Grávido Grávido que era falando sobre o papel do homem nesse lugar e pra mim foi extremamente criativo mas era um olhar mas era um olhar reflexivo mas era um olhar reflexivo exatamente disso cara, onde tá o nosso papel como homem dentro dessa caiu a ficha, né? você acha que o teatro a gente pode se refugiar nos personagens que a gente cria, né? stand-up sou eu falando stand-up é você falando olá, eu sou o Rafael agora eu tenho uma filha e tal é diferente no teatro você é o personagem é ela que tá chorando ela é a filha mesmo o Veraneio, por exemplo o Veraneio, ele tá cheio de mim nos personagens o personagem que eu faço o Mário Sérgio ele é impregnado dos meus piores pesadelos assim, sabe? mas é o personagem é o Mário Sérgio eu me sinto muito à vontade de fazê-lo não me sinto exposto nem nada, entendeu? apesar de ter um monte de elementos ali da minha vida pessoal mas tem elementos da minha vida pessoal no Rubinho na personagem que a Clarice faz enfim tá ali mas ele, eu acho que ele é de mais fácil identificação da classe média é o seu, o conflito dele, né? é eu acho pelo menos ele ali eu olho e falo caralho, o cara que não é funcionário quer ser funcionário não, e eu gosto que ele apresenta a ele carteira assinada vencedor e daqui a pouco você vê que aquilo é um castelo de areio é mas isso é muito decorrência eu tive uma experiência eu vivi é um ano e meio na Band assim, né? eu trabalhei como funcionário CLT na Band na Band eu tive realmente uma vivência do que é ser CLT né? do que é trabalhar e tal foi na época da pandemia foi ótimo porque no meio da pandemia eu consegui um contrato CLT eu fui trabalhar como roteirista lá e no final virei redator e tal mas eu percebia muito isso assim que aquilo que a gente achava que era uma bênção na verdade era uma maldição quando você achava que você estava sendo promovido na verdade você estava sendo rebaixado sabe? na sua condição humana quando você falava não, agora eu vou sei lá, tocar esse projeto isso virava um inferno na sua vida sabe? então eu acho que o mundo corporativo tem isso né? ele fica te premiando e quando ele te premia na verdade a premiação é uma maldição que vem ali embutida entendeu? você acha que está indo muito bem que vai ser legal que agora vai e no final você está submetido a 15 mil pressões pessoas querendo puxar teu tapete conchavos fofocas e tal e você vai ficando infernizado de um jeito que quando você vê você está ali com burnô síndrome do pânico e tal então o mundo corporativo é isso e esse personagem é a síntese disso tudo ele fala o meu sucesso profissional foi o maior fracasso de toda a minha vida é uma frase que ele fala ali porque de fato ele foi alçado à condição de chefia no momento que estava todo mundo sendo demitido e ele sendo chefe ele foi obrigado a demitir o melhor amigo entendeu ele foi obrigado a fazer coisas que ele não queria ter feito uma relação tóxica com o chefe e tal então é isso é o retrato do homem contemporâneo inserido nesse mundo corporativo com muito sofrimento na carona disso e ao mesmo tempo com muito humor eu sempre falava para o Pedro é muito importante para mim que ele se demita no final é importante que ele se demita e é importante que esse seja um momento heróico e aí isso o Pedro foi genial ele vai se demitir mas vai ser um momento patético também tanto que eu peço demissão com as pernas abertas assim o meu momento de demissão que seria o momento heróico do personagem é um momento patético ele está completamente escangarado ele está péssimo naquela situação então eu acho que é isso e o Leandro quando vai falar coisa bonita ele vai falar aqueles textos na 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 daí o Pedro não enfia a toalha todas as frases que eu acho que são profundas assim na peça ele vai falar frases profundas da uma toalhada o Pedro dava um jeito de chegar lá e falar não esfrega a cabeça dele agora nesse momento enfia a toalha na orelha nossa essa hora na peça eu chorei agora estou lembrando aonde você comprando ele que maravilhoso eu falo o mar me convidou para o mergulho derradeiro imagina eu tentei ser profundo como o da Turma eu falei eu escrevi uma frase o mar me convidou para o mergulho derradeiro eu ouvi o chamado e não questionei afinal tudo que eu sou faz parte daquilo que eu nunca quis ser em toda a minha vida é uma frase forte profunda eu escrevi isso e falei olha o Leonardo Cortez o Léo sentava fazia assim um dia a gente estava zoando veio a toalha assim o Pedro não tem que ficar a toalha no ouvido você não troca a calça dele ele troca a minha calça maravilhoso é bom demais não não teatro teatro FAP veraneio que horas você já sabe a hora as 20 horas 20 horas todas as quintas-feiras de quando a quando vai ser nos meses de maio e junho e pra você que tem criança pequena também vou estar em cartaz estou em cartaz porque esse programa vai estar indo ao ar no Teatro Shop Morumbi com o Mundo Cão texto de minha autoria direção minha e do Pedro Garrafa o deles é do Pedro Granato a minha é do Pedro Garrafa boa vai lá sábado e domingo às 15 eu vou estar no Rio essa hora vai estar no Rio Rafa e foi quantos anos você quecia meu velho o CQC durou 8 anos eu fiquei 6 6 anos eu fiquei 6 eu fiquei 5 ininterruptos e aí eu saí em 2013 14 pra ser apresentador da Record e aí voltei no décimo em 2015 pro derradeiro ano mas voltei pra ser além de repórter co-apresentador lá da bancada e era já com o Dan? e era com o Dan cara mas o CQC foi uma revolução né velho cara foi uma coisa maluca né velho porque pegou a gente tá falando de termina que ano terminou em 2015 começou em 2008 nossa cara não era uma época vamos dizer que a internet tava bombando ainda era o momento da TV aberta e veio um programa totalmente inovador na Band né que porra era um programa você vê a relação com a internet né foi um programa que ajudou muito a internet nossa porque a rede social no momento do CQC era o Orkut depois veio modestamente o Facebook e aí o Twitter entrou com tudo e o Twitter era um lugar que a gente recolocava colocava conteúdos no Twitter a gente comentava o programa durante a exibição no Twitter e a rede social fez né hoje é o inverso hoje a TV precisaria de uma respiração cardíaca por parte da internet ela tem que fazer boca a boca conosco mas naquela época era a gente que alimentava a internet né e o CQC foi um 15 absurdo esses dias eu tenho revisto muitas matérias do CQC porque completou 15 anos e eu por conta dos 15 anos do CQC fiz umas postagens no Instagram e a minha média na internet sempre muito baixa meu engajamento é muito baixo de rede social Instagram nem se fala eu fiquei chocado que o primeiro post que eu fiz que era só uma foto da gente e um texto gigante sobre o CQC tem mais de mil comentários é uma coisa assim cara uma foto com um texto gigante em qualquer situação da minha rede social é o suficiente pra você ter três comentários e visualizações porque o cara fala ah vou esperar virar livro né tá muito texto eu não quero ler né esse não cara porque o CQC entra aqui em um lugar de uma memória emotiva das pessoas mas você acha que dá pra voltar o CQC você acha que voltaria hoje em dia ah teria que ter um cara teria que ter um time muito foda assim teria que primeiro pensar em quadros e ideias muito legais e que não briguem com o mundo que a gente vive entendeu porque se tentar fazer o humor incorreto ali toma no cu o CQC ele tinha uma característica 15 anos esse país mudou muito né principalmente no aspecto político e eu acho cara que tinha uma característica a gente vivia aquele momento que pô vamos lá questionar os políticos né e eu lembro cara e o Bolsonaro não era ninguém ah é e vocês junto de outros programas infelizmente por uma ingenuidade porque ninguém achava que as atrocidades que aquele cara falava ia despertar um secto de fãs deram voz pra ele e outras pessoas então eu acho que hoje a gente sabendo o reflexo do poder que a ferramenta do audiovisual da comunicação tem eu acho que todo mundo teria um pouco mais de responsabilidade tipo cara não dá pra dar voz pra isso aqui que a galera vai abraçar né a gente achava que tudo era um meme o grande meme né não tem só isso hoje é polarizado talvez se eles fizessem uma coisa com um teria que ter um equilíbrio automático pra fazer com o outro porque senão você já ia ter hater não era uma época de tinha esquerda e direita mas não estava falando do que a gente vive hoje se você hoje tem um pouco de consciência política eu acho que todo mundo adquiriu nesses últimos 15 anos você criaria uma responsabilidade maior que pra aquele formato ela é ruim porque aquele formato era muito espontânea pô vou tirar uma piada daqui vou tirar não só eu falei do Bolsonaro mas uma pessoa que vocês ajudaram a criar ela virou um mito foi a Maísa lembra? ela vivia naquele top 5 porque ela era espontânea com o Silvio Santos e a menina hoje é um fenômeno super inteligente carismática mas acho que naquela época que você falou não se sabia do poder que a internet tinha de transformação você quer se elegir uns personagens pra dar uma ênfase seja pro bem seja pro mal então a gente gostava da Maísa por exemplo se botava ela ali como eu adorava entrevistar algumas pessoas que sempre que estavam nas minhas pautas eu ia numa festa e via que fulano estava mesmo que outros repórteres não quisessem falar eu ia atrás delas eram os nossos queridinhos e tinham os nossos inimigos o Bolsonaro era um deles era um cara que a gente detestava mas que a gente achava muito importante botar no ar são daqueles impropérios porque era importante que as pessoas vissem que tipo de parlamentar estava sendo recorrentemente reeleito pra ter mandatos como o do Bolsonaro que já era um deputado federal na sua sei lá quanta era o quarto sexto mandato que ele tinha sempre pelo estado do Rio de Janeiro e a gente fazia a questão esse cara está falando uma merda muito grande bota no ar as pessoas tem que falar tem que saber o que esse cara está dizendo a gente não imaginava é aí que morava você jamais imaginou que ia ter o tio lá em casa e falava assim olha aí isso ninguém sabia eu lembro de uma reportagem que vocês fizeram que foi muito louca vocês deram uma televisão parece que doaram uma televisão pra uma prefeitura e aí os caras rastrearam a televisão os caras mandaram pra casa tava na casa do vereador ou do prefeito mano vocês devem ter acabado com aquele político ali mano os caras rastrearam a televisão isso era um feito muito legal do CQC né cara isso era muito bacana era muito legal várias coisas que eram muito legais no CQC mas se o CQC voltasse hoje eu lembro que tinha muito medo pelo Rafael eu ficava falando cara que perigo perigo assim sabe mexer com esses caras porque meu você tá ali né por exemplo é isso você tá cutucando um cara lá que é um vereador numa cidade do interior mas que ali ele é mas ali ele tem poder e você não sabe quais são os contatos que o cara pode fazer pra depois te prejudicar lá na frente e tal eu lembro que eu sofri assim o CQC era um programa que me agoniava muito assim eu ficava sempre com medo pelo Rafael assim eu lembro de ver matérias falando puta que perigo que esse cara tá correndo real de verdade assim e eu acho que o Rafael nem imaginava não tinha uma consciência desse perigo mas é porque o Brasil de fato se polarizou dali pra frente né assim quando a gente fala assim a gente não tinha a dimensão do perigo que era o Bolsonaro a gente era tratava como uma figura meio folclórica ninguém imaginava que ele ia chegar ao ponto de ser um candidato viável ao presidente da república muito menos que ele poderia ganhar então ali a gente se subestimou subestimou um pouco a violência do brasileiro a ignorância do brasileiro e dentro do processo de fazer também a produção subestimava isso acho que hoje em dia tá muito mais claro os perigos fazer o CQC hoje em dia é muito mais claro porque é tudo muito mais perigoso e é talvez por isso que seja difícil retomar um projeto como o CQC mas tinha um lance da piada também né Rafa também tinha essa busca da piada mas a piada também não era tão engraçada como era hoje mas vocês faltavam um pouco pela piada também né esse cara aqui vai dar piada esse cara é maluco mas é que o CQC tinha toda uma preocupação editorial era um programa que mesclava jornalismo com humor tinha roteiristas que criavam boas piadas pra nós pra que a gente abordasse corretamente as celebridades os políticos era uma fase que os políticos falavam né depois que o Bolsonaro veio provou-se que o político não precisa falar com ninguém o cercadinho do Bolsonaro é a prova viva se o CQC existisse agora a maior dificuldade seria fazer um político falar porque eles tem as suas próprias redes sociais eles tem os seus próprios cercadinhos eles entenderam que eles não tem que falar com ninguém entendeu na época do CQC os assessores dos políticos ensinavam os políticos a falar que nem todo político era safo como o Maluf que engoliam o CQC eu lembro de políticos que ficavam o assessor em volta tipo o CQC lembra que tem que ser assim tem tudo isso mas tinha um componente maluco de sucesso do CQC que promoveu uma histeria coletiva e a histeria coletiva deixou a gente meio cego assim dos riscos a gente fazia porque a gente estava abraçado por uma massa de pessoas que amavam o que a gente fazia exatamente e até as celebridades que não gostavam da gente até os políticos que não gostavam até os riscos reais que o Léo falou eles eram supérfluos nessa época porque o amor das pessoas e a histeria coletiva que se criou em torno do CQC virou um negócio que deu uma sobrevida para o projeto era um projeto que ficava meio acima do bem e do mal até quando a gente era detestado com uma matéria na sequência vinha uma legião de fãs do CQC que levantavam um programa e continuavam deixando a gente aqui 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 a gente ficou um pouco cego diante de algumas piadas inclusive que a gente fez eu revi agora quando vou para a academia eu fico correndo e vendo vídeos aleatórios que o YouTube me dá esses dias eu me abri para assistir de novo o CQC que é uma coisa que eu não costumo fazer porque me dá um pouco de angústia e um pouco de tristeza também a tristeza de não ter um projeto de novo como esse de lembrar o que eu podia ganhar o tipo de projeção que eu tive tem uma coisa pessoal o salário o salário a estabilidade isso tudo é um pouco doído mas esses dias eu me abri para reassistir matérias do CQC e fico mostrando para a Marcela minha mulher eu falo assim Marcela olha essa matéria que fiz em 2008 olha que absurdo que eu falei olha só tomara que ninguém ache isso no cemitério do YouTube e conto de novo mas em que tipo de naipe de que absurdo tudo tipo do que nossa piadas machistas piadas misóginas piadas cara eu quando estava no primeiro ano do CQC era você em 2008 é verdade era eu era todo mundo em 2008 o politicamente incorreto era muito forte eu faço uma analogia entre o politicamente incorreto na época do CQC e o doente terminal sabe o doente terminal que está morrendo mas no último dia de vida ele uau ele tem uma vida ele joga cartas com a família e conversa com todo mundo ah o vovô recuperou o vovô está com o brilho nos olhos ele todo mundo fala nossa ele está bem e no dia seguinte ele morre o mesmo aconteceu com o politicamente incorreto a gente já estava fadado a viver esse momento do mimimi do patrulhamento ideológico que a gente vive agora mas o CQC foi um sopro final da piada de quinta série foi um sopro final da putaria desenfreada assim tipo esses caras vieram aqui eles estão falando bobagem eles estão provocando todo mundo é piada com gordo é piada com negro é piada com viado é piada com mulher e as pessoas enlouqueceram com aquilo por um tempo foi o respiro final do politicamente incorreto no que acabou o CQC nós estamos nesse momento delicadíssimo que tudo é perigoso que tudo é cancelável a gente tem que pisar em ovos e que a única maneira de um comediante ter uma sobrevida no palco ou é ter uma legião de fãs que deixa ele cego como a gente ficou ou se autodepreciar que é o que eu faço agora porque é uma parada que rolou com o CQC cara foi um prazerzaço receber vocês dois sem brincadeira muito legal não só falar da trajetória mas vocês tem uma relação muito bonita nem consegui me falar dos trabalhos do tio de vocês rei do gado tanta coisa que o Raul fez na televisão brasileira rapaz o Raul Raul era nosso primo na verdade é mesmo? do meu pai primo de primeiro do meu pai cara eu estou zoando desde o começo ele é primo ele ajudou o Léo você sabia? não eu não sabia eu imaginei que você estava fazendo uma zoeira claro não não o Raul Cortez tem uma história bonita com a dramaturgia do Leonardo então segura gente vamos falar de Raul um pouquinho não vou falar do Raul três minutinhos de Raul o Raul ele era um cara bom um ator maravilhoso eu sempre tive muita admiração pelo Raul e quando comecei a fazer teatro eu sempre tive muito pudor em procurar o Raul porque eu não queria procurá-lo porque eu era um cortês também né assim mas eu fui eu assisti todas as peças e aí sei lá minha avó me apresentou pra ele e tal não sei o que e eu fui me aproximando devagarinho do Raul até o ponto de criar coragem e entregar pra ele uma peça minha que era uma peça chamada Escombros falei Raul eu escrevi essa peça poderia deixar com você se você pudesse ler agradeceria muito e tal e aí ele falou não tá bom ele pegou a peça e tal e se passaram muitos anos ele nunca comentou nada da peça nunca falou nada da peça aí eu li nos jornais que o Raul tava com câncer que ele tava fazendo tratamento e tal não sei o que e putz fiquei ali consternado torcendo ali pro Raul se recuperar e tudo e um dia toca o telefone da minha casa e é o Raul atendeu a Glaucia que falou ah tá pera um pouquinho Raul Cortez quer falar com você aí eu atendi oi Raul e aí ele falou olha Leonardo tô aqui porque eu tô te ligando porque eu li sua peça Escombros eu quero dizer que eu gostei muito você é um dramaturgo é parabéns pelo seu texto e tal não sei o que ainda tive a ousadia de falar assim Raul mas você gostaria de tipo fazer essa peça aí ele falou calma não é pra tanto né Leonardo não é assim eu tô com desafios ali e tal mas você sabe que eu tô numa batalha muito forte agora nesse momento que eu tô no meio do meu tratamento mas eu vou sorar e aí eu tenho uma pretensão de fazer um texto enfim eu era um porca né ele queria fazer uma coisa mais classicão uma coisa desafiadora mas de qualquer maneira você quer que eu apresente esse seu texto pro Zé Renato o Zé Renato é muito meu amigo acho que tem tudo a ver o Zé Renato falei não Raul eu vou estrear agora não sei o que trouxe esse texto então você tá encaminhado você é o cara do fazer parabéns pela sua trajetória e tal tipo duas semanas depois ele foi internado de novo e dali a pouco ele morreu então eu acho que eu entrei numa lista ali do Raul de coisas que ele precisava resolver ali sabe e pra você ficou um check de um cara que você admirava eu fiquei super grato validando o seu trabalho ele foi super grato ele foi lindo nesse momento falou coisas lindas sobre o texto sobre a carreira a gente bateu um longo papo ali naquele dia durante 40 minutos mas logo na sequência ele faleceu e aí eu fiquei assim muito comovido por aquele gesto e muito triste que ele tenha falecido na sequência mas acho que foi justamente isso eu entrei ali na lista de pendências do Raul e ele deu conta e me deu uma força ali na reta final da carreira dele eu adiço o Barros a me ligar e pedir desculpa por tanta coisa cara desculpa a brincadeira gente sério brigadão aí então assistam os espetáculos que a gente recomendou aqui sucesso na trajetória de vocês muito legal essa amizade de vocês aí e vida longa na arte demais o papo mesmo e vida longa pro Embrulha cara vocês são sensacionais eu sou fã do canal muito melhor do que o outro eu acho que nem sei o nome do outro lá tem o outro tem o outro polca não o Embrulha a gente viu nascer e é impressionante assim com a evolução e como vocês se reinventaram na pandemia os monólogos os personagens o olhar que vocês tem pra contemporaneidade a gente que tá fazendo esse humor que tá conectado com o dia a dia com o que tá acontecendo assim a gente se identifica muito com vocês humor que reflete um pensamento uma percepção do mundo assim é muito raro um humor como esse na internet então vocês tem uma missão aí que é continuar com força e é um prazer mesmo tá aqui é uma alegria você sabe que você você é uma figura vira e mexe a gente comenta de você nossa como é que serve como é que o Léo te aguenta sempre que vislumbra-se sempre que vislumbra-se projetos maiores e ideias que ainda vão voar se Deus quiser a gente sente o nome que tá na pauta da sua escrita de tudo ele tem uma identificação ele critica a classe média o que a gente mais faz é criticar a classe média a gente conversa você tem o poder de textos longos de estruturas e curvas dramáticas a gente sempre fala de você cara vamos trabalhar junto vamos sim com certeza o primeiro longa do Embrulha pra Viagem olha aí não duvide não duvide não duvido nada você não você vai estar junto você vai vou escrever um papelzinho pra você você vai fazer a trilha do nosso longa vai fazer a trilha do nosso longa vai se passar no campo só olhar o Renato Teixeira faz uma cena só pra incorporar o Rafael a câmera passa ele tá tocando violãozinho a câmera passa eu tô de CQC passa um cara tocando daí ele vira o Almir Sater o que tem mais sucesso do Pantanal foi o Almir Sater porra, cara valeu, gente obrigado valeu